Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos continuar estudando sobre equações polimoniais do primeiro grau. Agora vamos estudar a resolução de problemas envolvendo equações. A primeira questão que vamos trabalhar está na página 159, será a questão 1. Diz o seguinte, em uma turma de 30 alunos, 6 escrevem apenas com a mão esquerda, quer dizer são canhotos, e diz que esses 6 escrevem apenas com a mão esquerda. Então temos aqui 6 alunos que escrevem apenas com a mão esquerda. 2 escrevem com as duas mãos, quer dizer, temos aqui 2 que são ambidestros. E a pergunta é, quantos alunos escrevem apenas com a mão direita? Então vamos chamar essa quantidade de x. Os alunos canhotos, ambidestros e destros, sonados, dá um total de 30 alunos da turma. E temos então que x é igual a 30 menos 6 menos 12. Ou seja, 30 menos menos 6, 24 menos 2, 22. Portanto, na turma há 22 alunos destros que escrevem com a mão direita. Apenas com a mão direita. Fácil, né? Próximo item. Guilherme e Tiago compraram 200 figurinhas. Dessas, 36 foram rasgadas e não puderam ser aproveitadas. Das figurinhas restantes, Guilherme ficou com 20 a mais que Tiago. Com quantas figurinhas cada um ficou? Então nós podemos então fazer isso. podemos indicar as figurinhas de Tiago e as figurinhas de Guilherme assim. Eu posso começar por aquele que tem a quantidade menor de figurinhas, Tiago. Vou chamar de x. A quantidade que ele tem. E a quantidade de Guilherme. Guilherme tem 20 a mais do que Tiago. Então eu digo que é x, a quantidade de Tiago, mais 20. Isso poderia ser indicado de outra forma? Poderia. Por exemplo, se eu dissesse que Guilherme tem 20 e é x e ele tem 20 a mais do que Tiago, então o Tiago seria x menos 20. Eu posso usar tanto essa representação como essa. O resultado será o mesmo. Então aqui nós podemos então montar a equação, né? Podemos dizer que o que Tiago tem mais o que Guilherme tem... é igual a quantia atual de figurinhas, que é 200. 200 figurinhas menos 36 que se perderam. Então temos aqui... Então temos aqui... x mais x... é igual a 200... menos 36 que já está aqui... e o mais 20 passa para o segundo membro, menos 20. Portanto, 2x... é igual a 200 menos 56, na prática aqui. isso dá... 144... ou seja... x é igual a... 144... dividido por 2... ou seja... o valor de x será igual a 72. Então, x representa o que? A quantidade de figurinhas de Tiago. Portanto, Tiago tem... 72 figurinhas... 72... e... Guilherme será... 72... 72... mais 20... que é igual a... 72... mais 20... Fácil, né? O próximo item... a questão 3... é o seguinte... Os médicos do pronto-socorro de um hospital... atenderam 1.400 pessoas no primeiro semestre de 2012. Em janeiro foram atendidas 180 pessoas... e em junho 160 pessoas. E o número de pessoas atendidas nos outros meses do semestre foi o mesmo em cada mês. Quantas pessoas foram atendidas em cada um desses outros meses? Em cada um desses meses. Então, nós podemos fazer assim, né? Nós temos aqui... janeiro... fevereiro... março... abril... maio... e o mês de junho. Vamos dizer assim... é... em janeiro... foram atendidas... 180 pessoas. E em junho... 160. Então, nos outros meses foram iguais a quantidade. que nós não sabemos. Vamos chamar aqui de x... fevereiro... março... abril... e maio. E essa quantidade aqui... do primeiro semestre equivale a 1.400 pessoas. portanto, o que temos aqui? Temos... x... mais x... mais x... mais x... ou seja, 4x... mais... 180... mais... 160... tudo isso é igual a... 1.400 atendimentos. 1.400 pessoas. Então, aqui eu tenho... 4x... será igual a... 1.400... menos... 180... menos... 160... ou seja... 4x... será igual a... 1.400... vou... mudando aqui os negativos... 180... com... 160... será... 340... 340... ou seja... ou seja... temos aqui agora... 1.400... menos... 340... ou seja... que é igual a... 1.060... 1.000... então... x será igual... 1.060... dividido por 4... isso daqui... É igual a 265. Portanto, quantas pessoas foram atendidas em cada um desses meses? Foram atendidas 265 pessoas. Essa é muita mais costa. Próximo item. Uma tábua tem 120 cm de comprimento e deve ser dividida em duas partes. De tal forma que o comprimento da menor seja igual a 3 quintos do comprimento da maior. Qual será em metros o comprimento da menor parte? Então, pelos dados do problema, nós podemos fazer assim. Parte maior, vamos chamar aqui de X. E a parte menor. Essa parte menor, ela é 3 quintos da maior. E quando nós juntamos as duas partes, né? A maior, mais A menor. Isso aqui vai dar 120 cm. Então, como temos aqui um denominador, 5. Então, nós podemos então tirar o MMC do primeiro membro. Devemos encarar aqui, como não aparece nada no denominador, como se fosse o número 1. Aqui 1 e aqui 1. Fazemos então. Então, o MMC de 5 e 1 é 5. Colocamos 5 aqui também. 5 dividido por 1, 5. Vezes X, 5X. Mais, 5 dividido por 1 dá 5. Vezes 120, 600. Ora. Feito isso, como os denominadores em ambos os membros são iguais, nós podemos cancelá-los. E reteramos a parte de cima. Do numerador, 5X mais, 3X é igual a 600. Ou seja, 8X é igual a 600. E X será igual a 600. E X será igual a 600. Dividido por 8. 75. Então, embora não esteja pedindo na questão, mas esse é o tamanho da parte maior. 75 centímetros. E a parte menor é 3 quintos de X. E X é 75. E a parte menor é 5. Então, aqui, 3 vezes 5 é 15. E o MMC é 7, 21. E 1, 22. Dividido por 5. Isso dá igual a 45. Então, a parte menor será igual a 45 centímetros. A resposta do problema, né? Qual será em metros? Perde em metros. A parte menor. Não em centímetros. A parte menor. Não em centímetros. A parte menor. É igual a 45 centímetros. Que em metros. Já que pede em metros. Na menor parte, isso aqui é igual a 0,45 metros. Dividindo esse valor por 100 em centímetros. Então, obtemos o valor em metros. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa videoaula. E continuem se aplicando aos estudos. Até a próxima videoaula. Tchau.